Quem vê o Valentim brincando de areia e com os trenzinhos no parquinho, todo feliz, alegre, com muita energia? Não imagina a história do menino, que tem apenas 4 anos e a 2 foi diagnosticado como autista. Comunicativo, ele não se intimida com a câmera e gosta muito de falar. Mas nem sempre foi assim. Os pais, Aline e Vinícius, moravam com o filho no Chile e perceberam aos poucos que o Valentim tinha alguns atrasos no desenvolvimento. Com 2 anos, mais ou menos, a gente começou a perceber alguns sinais. O Valentim não olhava, ele não interagia tanto. Ele andava na ponta dos pés. Mas ele não falava, então ele não falava nem mamãe e eu naquela ansiedade do primeiro filho. Teve a questão do desmame também, né? Que foi bem... É, quando a gente desmamou ele ficou tranquilo, tipo, tudo bem. Então foram coisas que a gente vai sentindo, que a gente vai observando. E é muito importante a gente observar os marcos do desenvolvimento, né? O que a criança tem que fazer com 1 ano, com 2? E aí a gente levou no neuro e ele teve o diagnóstico. A gente morava lá no Chile e com 2 anos ele tinha muitos atrasos na fala. E aí a gente conversou com o pediatra dele na época e ele aconselhou a gente levar no neurologista lá. Primeiramente esse neurologista deu um diagnóstico de transtorno específico de linguagem. E alguns meses depois a gente foi num outro neurologista na mesma clínica e aí ele falou de autismo. E falou pra gente fazer um exame que chama ADOS, que é um exame reconhecido internacionalmente. O autismo é um transtorno intelectual que costuma ser identificado na infância e afeta a comunicação e capacidade de aprendizado e adaptação da criança. O desenvolvimento físico é normal, mas a grande dificuldade é firmar relações sociais ou afetivas. Os pais do Valentim contam que então começaram uma saga com o filho para ter um diagnóstico correto. Lá no Chile a gente teve muita dificuldade para achar profissionais e um tratamento adequado para ele. Sabendo que o tratamento ABBA é o mais adequado, a gente começou a pesquisar muito nesse momento. E aí foi um pouco difícil continuar vivendo lá, sabendo que o tratamento ideal para ele estava aqui. E que lá a gente, por mais adeptos e no sentido de aceitação, a gente aceitou rápido e correu rápido atrás de estudar, de ajudar, de estimular mais que tudo. Mas sabendo que lá a gente não ia conseguir esse tratamento, a opção realmente foi voltar aqui para o Brasil. Hoje o Valentim se comunica, brinca, corre para lá e para cá, mas com a ajuda de um tratamento que começou logo após o fechamento do diagnóstico. Hoje o Valentim faz por semana cerca de 20 horas de terapia, natação, fono, psicólogo, várias especialidades que o ajudam a lidar com as dificuldades que ele tem. Terapias, tratamento, medo, insegurança. Pais de autistas enfrentam uma adaptação a uma nova rotina. E muitas vezes também enfrentam uma sociedade desinformada e preconceituosa. Com isso, núcleos e associações para incluir pessoas que possuem o transtorno começaram a surgir. Começa daqui que eu estou chegando agora. Muitas delas nasceram da necessidade de pais que tiveram o diagnóstico dos filhos e não receberam apoio quando precisaram. O Núcleo de Apoio à Inclusão do Autista, o Naya, começou as atividades em 2019, por iniciativa do casal Marcelo e Oziene. A filha deles, a Luísa, de 11 anos, a 8, foi diagnosticada como autista. Depois da saga para ter a confirmação, a mãe se emociona ao lembrar que a filha sofreu preconceito por parte de grupos culturais. Ele surgiu por conta da minha vontade de ver minha filha inclusa. Então, ela foi negada em outros projetos bem parecidos. É diferente do nosso, mas é parecido, levava crianças deficientes para o palco. E eu inscrevi ela por três anos seguidos e tive a recusa por ela ser autista. Ah, daí veio uma revolta, aquela revolta de mãe, aquela coisa, né? Eu falei, não tem problema, vamos fazer um musical só para ela. Assim, foi uma coisa que eu externei, só que virou realidade, né? O Naya atualmente está em uma nova sede, na Vila Ambiental, no Parque Areião, em Goiânia. Local, além de objetos relacionados ao autismo, que são vendidos para ajudar nas despesas da associação, também vai funcionar toda a parte de terapias e encontros oferecidos por eles, que vão retornar com o fim das restrições impostas pela pandemia. O foco atual é a inclusão através da música e do teatro. Eles realizam uma vez por ano um musical em que todos os artistas são autistas. E a emoção maior da gente enxergar como é que o autista chega no começo do ano, porque eles fazem musicoterapia e aula de expressão teatral o ano todo. Você vê o autista que chegou no começo do ano e o autista lá no teatro com uma desenvoltura completamente diferente, que transcende a cultura. Ele vai levar aquilo para o dia a dia dele. Então é a sensação de dever cumprida. Realmente é a hora que a gente vê a execução do musical. É o ápice do projeto. Os pais e fundadores do núcleo acreditam que atualmente o transtorno ficou mais conhecido pela população geral. Mas que ainda falta muito avanço a fim de acabar com o preconceito e oferecer um tratamento adequado aos autistas. A gente não pode reclamar que o autista não está sendo falado. Ultimamente ele está na mídia. Muitas vezes não está do jeito que deveria estar, falando da amplitude do problema. Às vezes mostra só o leve ou só o grave. Isso não ajuda muito. Mas em termos de direito, do papel, a gente conseguiu muita coisa. Eu acho que a gente tem que... Aí os pais têm um papel muito importante nisso. Eu gostaria que todo pai tivesse a segurança e o ímpeto de cobrar o direito do filho e de fazer valer o direito do filho. Tem muita gente que se recolhe e não corre atrás, não luta. No papel a gente tem. Mas na prática a gente tem problema com o professor de apoio em escola pública. A gente tem problema com o professor de apoio em escola particular. A gente tem problema em achar emprego para autista. A gente tem uma série de problemas que no papel eles estão resolvidos. Mas na prática a gente não conseguiu implementar ainda. E eu acho que os pais têm que se movimentar. A gente tem que se unir. Que os pais venham para a associação. E que a gente não esmureça. Não adianta se recolher, voltar para casa. A gente tem que reclamar, a gente tem que cobrar, a gente tem que judicializar, fazer o que for necessário. A advogada, membro da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Autistas do Conselho Federal da OAB e mãe de autista, Maíra Tomo, explica que existe uma legislação que respalda bem o direito dos autistas. Mas que a maior dificuldade é fazer com que tudo saia do papel e seja aplicado na prática. Uma legislação vasta que a gente tem de proteção. Mas a gente ainda precisa que essa legislação seja cumprida. E para isso a gente precisa que as pessoas primeiro conheçam sobre o autismo. Sejam conscientizadas sobre como são essas pessoas com autismo. É fácil para outras pessoas que têm outras deficiências, que chegam, por exemplo, numa fila de supermercado. Você olha, identifica a deficiência e respeita aquela deficiência da pessoa. Agora, para uma mãe de uma pessoa com autismo que não tem ali visível a sua deficiência, ela chega num local, por exemplo, para viabilizar esse direito à fila preferencial, à vaga no estacionamento preferencial. As pessoas costumam olhar torto ou negar. Ela tem que passar por constrangimentos para provar que o seu filho tem direito de acessar aquele local com aquela preferência. Hoje a gente não tem essa inclusão. Essa é a realidade. A gente está nessa luta. Mas a inclusão hoje ainda é uma jornada. Assim como o tratamento deles, que dura a vida inteira. Atualmente, de acordo com a Agência Nacional de Saúde, não existe restrição em relação ao tratamento dos autistas, como quantidade de horas ou sessões. Mas, segundo a advogada, existe a atuação de profissionais que não são qualificados o suficiente para realizar o atendimento. Além de não existir uma regulamentação sobre a formação específica de quem vai conduzir o tratamento. Mas a gente precisa se pautar em requisitos legais mais específicos para a gente saber como deve ser realmente o profissional para conduzir aquela intervenção terapêutica da criança com autismo. Quem tem o transtorno vai pintando a vida e descobrindo cada dia um mundo novo. Enquanto a meta de muitos é lutar para que os autistas tenham uma vida independente, com tratamentos adequados. Tudo isso regado com muito amor. Para que cada um deles tenha qualidade de vida e um futuro com a possibilidade de escolhas, como qualquer pessoa. E um beijo. Um beijo para ti.